Bom, e vamos agora começar a nossa conversa com o meu amigo idealizador e coordenador do FICA, professor da Unifei, Paulo César Nunes. Professor Paulo César, é um grande prazer recebê-lo aqui. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Otávio. Bom dia. É tudo meu. Bom dia. E aí, balanço rápido do FICA, sucesso total? O FICA foi um sucesso total, superou as expectativas de qualquer um que trabalhou na produção do evento. Tivemos aí cinco dias de atividades contínuas e todas com muito público e com muita qualidade artística. Quanto é que você acha que foi a participação popular dessa vez, em números, rapidinho? Esse ano a gente fugiu de eventos muito grandes, como foi no passado no palco Sambódromo. Então, cogitamos em torno de 13 mil pessoas, embora os nossos relatórios numéricos ainda não estejam fechados. Sim. As 13 mil pessoas que passaram pelos quase 100 eventos realizados de quarta a domingo. Quase 100 eventos. Veio gente de todo o Brasil pra cá, né, Paulo? Veio artista de várias regiões, foi bem bacana. Como é que foi a giragem de dinheiro, da economia aqui local? Foi acontento? Bom, primeiro com relação ao público diretamente envolvido, tivemos aí 80 pessoas trabalhando no evento. Se formos estender isso pra fornecedores e pessoas indiretamente envolvidas, aí isso vai pra 100, 200, 300 pessoas. Giramos aí, né, um capital próximo aí, de produção direta do evento aí, de montanha de 70, 80 mil reais, fora todo o consumo que foi gerado pelo público que esteve presente na cidade nos cinco dias. Ô Paulo, nós aproveitamos a onda do FICA e lançamos uma enquete no Conexão, que encerra daqui a pouco. E a pergunta era, você acha a cultura importante pra sua vida? 82% das pessoas acham que sim. Isso aí eu achei maravilhoso. Porém, 18% das pessoas acham que não. O que você acha desses números? É, eu acho que esses números, eles refletem bem a história da importância da cultura na vida das pessoas. A cultura como uma teia de significados que nos identifica enquanto pessoas, né, pelo que a gente come, pelo que a gente faz, pela música que a gente ouve, pelos lugares que a gente frequenta. Então, assim, na verdade a cultura é a tua identidade. Então, assim, não tem como você falar que cultura não é importante, né, porque acaba sendo uma coisa... Pois é, agora, esses 18%, isso aí significa que as pessoas ainda não têm o conhecimento de si mesmo em relação a o que é a cultura? É, ou então, né, a pessoa não tem inclusive o entendimento do que de fato é o termo cultura, que é um termo muito genérico e muito complexo, né, e a gente não tem muito acesso ao que é um produto cultural, quais são os tipos de manifestações culturais e qual a identidade cultural nossa, da nossa cidade. Isso é bem urgente e a gente precisa pensar nisso. Pois é, você vê isso, que essa falta de identidade cultural é um elemento importante, que está faltando aqui para Itajubá e também na região. Muitos municípios da região não têm essa identidade. A identidade cultural, Otávio, é um assunto polêmico não só em Itajubá, mas em outras diversidades do Brasil e do mundo, porque há uma certa identidade cultural massificada que nos identifica apenas por alguns símbolos, né, por algumas buscas, por algumas comidas, por algum jeito de falar, de se vestir, etc. Então, assim, principalmente engendrado pela televisão e por esses meios de comunicação de massa, que nos falam como eu devo ser, ao invés de enaltecer as características pessoais e identidades culturais próximas aí das nossas. Então, assim, é um problema nosso, de modo geral, e que eventos como o FIC e outras iniciativas que promovam essa auto-identidade, elas precisam ser, de fato, apoiadas. Então, no seu ponto de vista, essa amostragem, 82% das pessoas que acham a cultura importante para a sua vida e 18% acham que não, ela está compatível, ela está sintonizada com a nossa realidade. Eu acho que sim, porque, como eu disse, não tem um polêmico. Então, assim, a ideia seria bacana uma segunda enquete, né, por que esses 18% que falaram que não é importante, por que que não é importante? Em fazer as pessoas falarem, porque é em cima dessas respostas que a gente vai polemizar o assunto. Mas, de qualquer forma, isso aqui serve para que, mais uma vez, mandamos recado para os políticos, os candidatos aí dos diversos níveis, seja vereador ou prefeito. A cultura, as pessoas acham a cultura importante nas suas vidas. Então, vamos considerar isso nos planos de governo. Sem dúvida. Não é só saúde, não é só educação, não é só administração, ciência e tecnologia, por aí vai. Cultura. Não é? Claro. Inclusive, as cidades que mais despontam hoje no cenário mundial são cidades que, entendendo que a cultura deve ser o carro-chefe do seu município. E fazem disso desenvolvimento e geração de renda, né? Ô, Paulo, agora, o primeiro que ligar para 3536223668 vai ganhar uma camiseta do FICA. Isso, exatamente. Então, tá aí, 3536223668, o primeiro que ligar ganha uma camiseta do FICA. E FICA, no que vem, já está sendo programado, Paulo? É, a gente está em fase de avaliação ainda e checando aí as possibilidades para executar um novo evento em 2013. Vai ter? É para ter, né? É para ter. O FICA tem que ficar para ficar, né? Ao invés de eu falar vai ter, eu falo o que eu estou falando com as pessoas. Não tem como não ter, né? Por toda a onda que foi criada aí com todo mundo. É um trem sem freio. Isso aí, exatamente. Agora vamos partir para uma nova marca, né? O maior festival de cultura do Estado. Porque o de Minas já foi, né? Acho que sim. Beleza. Já tem contemplado aí? Edson Wander, já tem os nomes? Ah, Michel, está anotando exatamente nesse momento. Daqui a pouquinho a gente passa. Então, tá bom. O Paulo, valeu, cara. Quem receber a camiseta, pega a camiseta aonde? A gente entrega a camiseta no Polo Esportivo da Unifei. Lá no Polo Esportivo da Unifei. No horário comercial. Ok. Valeu. É só procurar o professor Paulo César Nunes lá ou os seus assessores. Quem recebeu? Vamos lá, então. Recebeu aqui Eduardo Felipe Costa de Oliveira, do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ganhou a camiseta do FICA. Eduardo? Eduardo Felipe Costa de Oliveira. Ok. Parabéns, Eduardo. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação dos ouvintes. Paulo, valeu. Algo mais? Obrigado, Otávio. Obrigado pelo apoio do Conexão Itajubá e de todos os meios de mídia da cidade que nos incentivaram na divulgação do evento. Agradecimento especial para a Alstom, que é a empresa que acredita no valor da cultura que a gente acabou de discutir. Nos outros patrocinadores nossos, nos apoiadores, na Unifei, no Centro Esporte e Lazer, na Caixa Econômica Federal, que nos apoia no evento. E principalmente aos produtores e coordenadores que trabalharam de forma voluntária e a todo o público que prestigiu as nossas atividades nos dias do evento. É isso aí. Paulo, valeu. Obrigado e parabéns mais uma vez. Foi um grande prazer, uma grande honra ser parceiro do FICA. E sempre estaremos, enquanto Conexão Itajubá, nessa parceria. Obrigado, Otávio. Bom dia. Bom dia. Conversei aqui com o professor Paulo César Nunes, que é o coordenador e idealizador do Festival Itajubense Cultura e Arte, que fez um sucesso tremendo aqui em Itajubá e região. E o professor Paulo César volta aqui assim que terminar o balanço numérico desse festival, que foi de uma grandeza incomensurável.